Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator, exercício 2. Depois de ter ensinado a si mesmo por meio desse exercício preparatório a produzir movimentos simples, amplos e livres, continue fazendo-os de um outro modo. Imagine que existe dentro do seu peito um centro de onde fluem os impulsos para todos os seus movimentos. Pense nesse centro imaginário como uma fonte de vida e de poder internos de seu corpo. Envie este poder para a cabeça, braços, mãos, torso, pernas e pés. Deixe que a sensação de vigor, harmonia e bem-estar penetre seu corpo todo. Cuide que seus ombros, cotovelos, pulsos, quadris e joelhos não sustem o fluxo dessa energia que vem do centro imaginário, mas a deixem circular livremente. Lembre-se de que as articulações não existem para tornar o seu corpo rígido, mas pelo contrário, para habilitá-lo a usar seus membros com superlativa liberdade e flexibilidade. Imaginando que seus braços e pernas se originam desse centro dentro do seu peito, tente uma série de movimentos naturais. Erga e abaixe os braços, estenda-os em diferentes direções. Caminhe, sente-se, levante-se, deite-se, desloque diferentes objetos, vista seu sobretudo, suas luvas, seu chapéu, dispa-os. Atente para que todos os movimentos que faz sejam realmente instigados por essa energia que flui do centro imaginário dentro do seu peito. Enquanto está executando este exercício, tenha presente em sua mente um outro importante princípio. A energia que flui do centro imaginário dentro do seu peito e o conduz através do espaço deve preceder o próprio movimento. Isto é, primeiro envie o impulso para o movimento e só então, um instante mais tarde, execute o próprio movimento. Enquanto caminha adiante, para os lados ou para trás, deixe que o próprio centro saia, por assim dizer, de seu peito, alguns centímetros à sua frente, na direção do movimento. Deixe que seu corpo siga o centro. Isso fará com que avance o seu andar. Assim como todo e qualquer movimento, seja suave, gracioso e artístico, tão agradável de fazer quanto de ver. Realizado o movimento, não corte abruptamente o fluxo de energia gerada do centro, mas deixe que ele continue fluindo e radiando por algum tempo, além das fronteiras de seu corpo e no espaço à sua volta. Essa energia deve não só preceder cada um de seus movimentos, mas também segui-lo, para que a sensação de liberdade seja estimulada pela de poder, colocando assim uma outra realização psicofísica sob seu controle. Você experimentará cada vez mais aquele forte sentimento que pode ser designado como a presença do ator no palco. Enquanto se defrontar com o público, você nunca estará inibido, contrafeito, nunca sofrerá de qualquer espécie de medo ou falta de confiança em si mesmo como artista. O centro imaginário também lhe dará a sensação de que todo o seu corpo está se aproximando, por assim dizer, do tipo ideal de corpo humano. Tal como um músico que só pode tocar um instrumento bem afinado, também o ator terá a sensação de que o seu corpo ideal o habilita a fazer dele o maior uso possível, a dar-lhe todas as espécies de características exigidas pelo papel em que estiver trabalhando. Assim, continue esses exercícios até sentir que o poderoso centro no interior do seu peito tornou-se uma parte natural do seu corpo e deixou de exigir qualquer atenção ou concentração especial. O centro imaginário também serve a outras finalidades, as quais serão discutidas mais adiante. O centro imaginário também servem o seu corpo. O centro imaginário também servem o seu corpo. O centro imaginário também servem o seu corpo. A CIDADE NO BRASIL